Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem a ter a vídeo 122 do nosso desafio? Papo de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre como o medo pode paralisar você aí do outro lado de agir, de crescer, de evoluir, de fazer escolhas. Eu já fui essa pessoa e esse é um assunto que eu busco sempre é tratar mesmo, cuidar, porque sempre foi um dos meus maiores desafios. Eu sempre sofri muito com medo de conversar, medo de me entumar, medo de falar com outras pessoas. E isso, por muito tempo, me limitou literalmente de evoluir, de buscar outras possibilidades. E isso que eu faço aqui com vocês hoje, para mim, é uma das minhas maiores conquistas da minha vida. E eu já falei sobre isso em alguns momentos, já contei no início desse desafio. Contei, depois se você tiver curiosidade, busca os primeiros vídeos. Falei sobre o dia que eu falei em público, o quanto isso foi importante para mim. Só que teve uma situação em especial e eu quero falar como é possível você superar medos aí do outro lado. Teve uma época, isso deve ter aí uns três anos mais ou menos, uns três, quatro anos. Logo quando eu comecei a participar de palestras, fazer as mentorias, os cursos de empreendedorismo. E o que acontece quando você começa a fazer essas coisas? E isso é muito bom para você que tem algum medo, algum tipo de dificuldade. Principalmente esse medo de se abrir aí para o mundo, para encarar novas oportunidades. Você acaba conhecendo outras pessoas. E isso é fundamental, fazer network. Conhecer a vida de outras pessoas. E quando você está nesses ambientes, você se depara com pessoas que têm os mesmos sonhos que você. Que acreditam no empreendedorismo. Que acreditam que é possível viver daquilo que se ama. Sem padrões, sem posição de o que a minha família quer. As pessoas vivem mais a vida dos outros do que a sua própria vida. E quando você participa desses eventos, você acaba vendo muitas possibilidades e conhecendo outras pessoas. E aí conheci uma pessoa muito bacana, muito especial, um amigo muito especial. E ele me incentivou muito para que esse momento acontecesse. Nós estávamos em um restaurante de comida japonesa falando sobre o meu trabalho. E aí ele teve uma sacada. Ele conhece as pessoas desse lugar que ele me deu essa sacada enorme. Existe uma empresa em Santos. Eles fazem divulgação de outros trabalhos. É um blog, um site. E eu vou colocar o link nos stories da matéria para vocês. Para vocês verem como foi. E ele falou assim, ó, tive uma ideia. Você vai fazer tal coisa. Você vai fazer uma bolsa personalizada com o logo desse lugar. E você vai levar lá para presentear. E aí vamos ver o que acontece, né? Na intenção de divulgar mesmo o meu trabalho. E aí ele foi e falou com as pessoas de lá que eu iria em algum momento lá levar esse presente. E foi isso que eu fiz, né? Cagando de medo. Pensa como eu fui. Mas fiz, a bolsa ficou linda. E aí quando eu cheguei lá, para a minha surpresa, eu fui muito bem recebida. E aí eu consegui uma matéria no blog do Joyce Santos. Eu conversei com a responsável pelo Joyce. Foram cinco minutos, assim, mais preciosos, sabe? De muita atenção, muito carinho. Porque eu não fui marcado. Eu fui sem marcar nada. Mas o mais importante para mim, né? De tudo isso, não foi a divulgação do meu trabalho. Foi a superação do medo. Isso foi o mais importante. Isso foi a maior conquista naquele dia. Foi sair da zona de conforto. E conquistar isso, né? Superar esse meu medo. Porque eu jamais me vi fazendo algo do tipo, né? Enfrentar esse medo. E foi tudo tão... Fluiu tudo tão bem. Eu conversei de uma forma tão tranquila. E eu queria muito compartilhar isso com vocês. E foram duas coisas que me ajudaram, né? Para que isso se tornasse possível. Para que eu conseguisse passar por cima desse medo. Primeiro, estar ao lado de pessoas que têm o mesmo propósito que você. Somos muito influenciados pela opinião dos outros, né? De pessoas que nunca construíram nada. De que não agregam nada na nossa vida. E isso não vai ajudar você em nada. Então, a primeira coisa é estar ao lado de pessoas que inspiram você. Fuja de pessoas que estão poluindo a sua mente. De coisas que só estão te colocando para baixo. E a segunda coisa é acreditar que você pode. Nesse dia, eu lembro que eu fui de moto, de Praia Grande até Santos. E eu fui o caminho todo. O caminho todo eu fui falando para mim. Você vai conseguir. Você pode. Você é capaz. O seu trabalho é lindo. O seu trabalho é maravilhoso. E eu fui reafirmando isso, né? E principalmente as palavras que para mim eram de maior dificuldade, né? Que eu sempre, antes de acreditar nisso, era o contrário que eu falava, né? Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. E se eu posso pensar o negativo, eu também posso pensar o positivo, né? Eu decido a forma que eu penso. E eu fui o caminho todo, né? Com medo. Fui suando frio. Quando eu fui ver, eu já estava lá dentro. Cheguei lá, disse que queria presentear o Juicy Santos. E, para mim, a surpresa foi recebida pela responsável maior. E isso foi muito legal. Assim, marcou muito. Eu vou procurar o link da matéria e vou colocar nos stories para você ver como foi legal. Foi muito gostoso. Contei a minha história com o artesanato. E ela falou sobre o meu trabalho. Foi muito bacana. E foram essas duas coisas que me motivaram, que me impulsionaram. Estar ao lado de pessoas que apoiam você. Nem sempre você vai ter esse apoio de perto. Esse apoio diretamente. Mas você pode fazer isso virtualmente. Assistindo coisas que te motivam, né? Fazendo as lives, assistindo as lives que você continua vendo. Aulas, todo o conteúdo aí voltados ao empreendedorismo. Para isso te fortalecer cada vez mais. E busque fortalecer o lado que você tem uma deficiência, né? Então, tenho dificuldade de vender? Vou estudar sobre vendas. Tenho dificuldade de me expressar com outras pessoas? Procure assuntos relacionados a isso. Porque é uma junção de coisas, né? Você precisa fortalecer várias coisas na sua vida. Para que no final tudo caminhe bem. Eu sempre busco cuidar dessa minha deficiência maior. A timidez. O medo de falar. Então, isso para mim é um exercício diário, né? Falar com você todos os dias. Fazer as lives. É um exercício que eu não posso parar. Eu não posso parar. Tá? E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Do conteúdo desse vídeo. Que ele inspire você de alguma forma. Então, é isso. Eu espero vocês amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.